Oi, som, som, testando Tava desligado aqui o microfone, ó, Roberto Eita menino, em breve em todos os potecos do Brasil E nos cabaré também, Evonei Fernandes Percebo que o tempo já não passa e você diz que não tem graça Amar assim, foi tudo tão bonito, mas voou pro infinito Parecido com borboletas no jardim Agora você volta, me falando que eu sentia por outro alguém Dividido entre dois mundos, sei que estou amando, mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual Numa noite estranha, a gente se estranha e fica mal Você tenta provar que tudo em nós morreu Braboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu É, é borboleta se armar Conheço uma braboleta Não, borboleta Percebo que o tempo já não passa e você diz que não tem graça Amar assim, foi tudo tão bonito, mas voou pro infinito Alguém dividido entre dois mundos, sei que estou amando, mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual Numa noite estranha, a gente se estranha e fica mal Você tenta provar que tudo em nós morreu Tocando Roboleta sempre volta e o seu jardim sou eu É assim Eu conheço como a braboleta Roboleta Igual Numa noite estranha, a gente se estranha e fica mal Você tenta provar que tudo em nós morreu Braboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu Ó Roberto, deixa eu te falar um negócio, na próxima vez fica minha corrigida no meio do povo Vou dar uma mãozada no tronco, bem no tronco mesmo da tua orelha Então tá bom então Então é braboleta, é tauba, frito, né? Vamos falar assim agora E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto